Chegou a hora da frase do dia. Giovanna Leonard, qual reflexão de hoje para o encerramento? Muito boa noite. Olá, Ana e boa noite a todos que acompanham o Jornal da Vida. A pandemia está no foco da frase de hoje. Vamos a ela. Teremos que conviver com o vírus por muito tempo. Angela Merkel, chanceler à Câmara Baixa do Parlamento Alemão. Muita gente está se perguntando por quanto tempo teremos que viver com esta situação de pandemia. Dados apontam que há casos de contágio pelo coronavírus em mais de 190 países ou territórios. As medidas de contenção têm variado nas mais diferentes nações. A Alemanha, por exemplo, país de Angela Merkel, passa por processo gradual de desconfinamento, o que deve provocar aumento no número de casos. No Brasil, seguem as divergências de medidas sobre a flexibilização do isolamento social, mantendo o esforço de distribuição de testes aos estados e viabilização de leitos de UTI em todo o país. Tem muita especulação em torno da pandemia. Tem mais doente ou mais curado? Cuida da saúde ou foca na economia? Não se sabe ao certo quando a pandemia irá acabar. O governo brasileiro já fala em planejamento do pós-crise. A esperança é que, em meio às diferentes medidas, opiniões e ações, o foco não deixe de ser o cuidado com a vida. É isto, Ana. Obrigada. E aí E aí E aí E aí